Isabel tem mania de grandeza. Imagina que Jorge Miguel, ela, vem almoçar todos os dias aqui em casa porque não quer misturar-se com as outras secretárias e depois miente para elas dizendo que come em restaurante. Minto mesmo. Minto mesmo, porque comer de marmita com aquelas pobretonas lá, eu não vou, tá? Agora, se a gente mudasse para um apartamento perto da agência, ia ser muito mais fácil, não é? Isabel, se você está esperando que eu vou deixar de abrir essa frutaria para a madrecita só para você morar perto do seu serviço, você vai esperando, mas sentada, tá bom? Olha aqui. O dia que eu for rica, vocês não esperem nada de mim, tá bom? Não esperem nada de mim porque eu não vou dar nada para ninguém. Quem vai ser rico, o quê? Quem vai ser rico, eu sou metida? Fica aí andando de nariz empinada, vai tropeçar. Você vai se estrepar na vida, ouviu? Não hables assim, Jorge Miguel. Deixa que a vida vai ensinar a ela. Pobre Isabel. Aí, Ovaldo, você já está aí? Então, me espera que eu já estou descendo, viu? Hein? Não, o senhor Ricardo não está mais aqui, não. Tá, então me espera aí embaixo que eu já estou indo. Que evoco nada, graças a Deus. Aquele espírito obsedado da minha mulher não apareceu mais. Engraçado. Eu não era capaz de jurar que ela está perto de mim. Eu era capaz de jurar. Verdade. Eu era capaz de jurar que ela está aqui. Eu era capaz de... Jura para ela. Ricardo e o pato tem razão, entendeu? Você é apenas uma alucinação. Você não existe. Você não existe. Você não existe. Ah, você que é tango, é? Reciflau em minha tristeza. Eu te evoco e vejo o que há sido. Em minha pobre vida, paria. Sou uma boa mulher. Você não existe. Você não existe. Você não existe. Você não existe. E você não existe, compreendeu? Ele tem toda a razão. Você não passa de uma alucinação. Você não existe. Você não existe. Você não existe. Você não existe. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Foi muita gentileza aceitarem o meu convite. É um prazer receber o ilustre conselho da presidência da tecelagem Abdala... aqui, na minha casa. Dona Fedora, nós só viemos aqui porque a senhora disse... que era a comemoração do seu aniversário. Mas, pelo visto... Pelo visto, os senhores são os únicos convidados, não é? Sentem-se. Realmente, nós estamos achando a situação um pouco estranha. É, não se trata do meu aniversário. Foi apenas um subterfúgio para trazê-los até aqui. Mas, Dona Fedora, isso não se faz. A mama me ensinou que o fim justifica os meios. Se eu convocasse uma reunião do conselho da presidência, os senhores não apareceriam. Porque, estando eu afastada da presidência, não tenho poderes para isso. Logo, eu resolvi blefar. Francamente, Dona Fedora, nós vamos embora. Não, 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 não. Um momento. Eu tenho uma importante revelação a fazer para os senhores. O meu pai, Aparício Varela, atual presidente da tecelagem Abdala, está completamente louco. Ora, Dona Fedora, tenha paciência. Eu não vou tolerar isso, entendeu? Eu não vou tolerar. Se você pensa que você voltou para sucrinar minha vida, você já não tem nada. Eu vou conseguir um jeito de me livrar de você. Eu vou conseguir, entendeu? Eu vou conseguir. Você não pensa que eu sou aquele banana que você conheceu, não. Eu mudei muito, entendeu? Chega! Agora quem fala soubeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhores. Como eu dizia, o meu baba está prontinho para ir para o auspício.